Olá, boa tarde para você. Estamos de volta com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro conversou hoje por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que eles concordaram em aprofundar ainda mais a cooperação entre os dois países, inclusive no combate à Covid-19. Outro tema da conversa foram os resultados que os dois presidentes querem alcançar na próxima reunião de Cúpula do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro será no mês que vem na cidade russa de São Petersburgo. 15 de junho marca o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa e o Governo Federal lança hoje uma cartilha com orientações sobre o tema. O dia de hoje é dedicado à conscientização sobre a importância de cuidar melhor desta população, sobre a violação de direitos a que estão submetidos e sobre as necessidades de quem já passou dos 60. Por isso, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos lança nesta segunda-feira uma cartilha que esclarece dúvidas sobre os tipos de violências praticadas contra a pessoa idosa. A ideia é conscientizar a população e apresentar medidas que devem ser adotadas na identificação e denúncia dos maus tratos. Além disso, o Governo Federal conta com o Disque 100, um canal para atender os idosos. Os especialistas que atendem estão prontos para dar todas as informações necessárias de cuidados neste momento e também para ouvir e conversar. O Disque 100 tem sido um instrumento importantíssimo neste momento de combate, de arrecadação dessas denúncias e de encaminhamentos para que possamos amenizar esse grande problema que a pessoa idosa, vulnerável está passando, em especial no momento de pandemia. Já foram recuperados mais de 29 milhões de reais do auxílio emergencial pago a pessoas que receberam o benefício indevidamente. Por meio do site devoluçãoauxilioemergencial.cidadania.gov.br, cerca de 39 mil pessoas que não se enquadravam nos critérios da lei emitiram as guias de pagamento para devolver o recurso à União. O valor recuperado será utilizado para ajudar no combate à Covid-19. A gente fica por aqui. Outras notícias você acompanha também nas nossas redes sociais. Até a próxima edição!